Fala, QR. Segunda-feira, você já sabe, 20 horas, temos um encontro marcado aqui no YouTube. Na aula de hoje eu quero falar com você sobre um dos maiores conflitos que existem entre gerentes, donos de imobiliárias, diretores, corretores e marketing. Esse conflito, além de criar um grande desgaste, afirmo para você, é um conflito sem vencedor. Todo mundo, de alguma forma, vai perder por não encontrar essa convergência que eu vou compartilhar com você nessa aula, levando todos a um desgaste emocional, pico de ansiedade, estresse, desmotivação e baixas vendas. Vamos descobrir que conflito é esse? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Matheus, é com você, solta a vinheta! Qual conflito, Guilherme? O conflito é lead qualificado. Como é divergente esse conceito? O corretor, por vezes, reclama, e está certo, na razão dele, na sua perspectiva, que o lead não é qualificado. Afinal de contas, o lead fica estagnado em alguma etapa do funil, seja na etapa de atendimento, seja na etapa de visita. Ele não avança para a venda, que é o desejo do corretor de imóveis e de todos da organização. O gerente, o diretor, o marketing, nas suas perspectivas, falam, declaram. Mas como que não é lead qualificado? Se está falando, se fala com o lead, se gera uma visita. Como é que não é lead qualificado que, por vezes, eles ligam, entram em contato com esse lead, e o lead fala que, sim, está interessado em um determinado tipo de imóvel, questionando, julgando até o próprio corretor em suas falas, em sua percepção. E aí fica aquele conflito, onde fica um acusando o outro. Não é lead qualificado, é lead qualificado. Como eu falei no início do vídeo, todos ficam estressados e todos perdem nesse conflito. Qual é a minha sugestão? Primeiro, nós podemos entender que todos, de alguma forma, estão corretos dentro das suas verdades e dentro das suas perspectivas. O corretor está certo na sua perspectiva, o gerente está certo na sua perspectiva, o diretor, o marketing. Por quê? Pessoal, ninguém sai de casa para ficar discutindo, brigando, não é esse o nosso desejo. Todos nós, de alguma forma, saímos para prosperar, para ter uma vida plena, para buscar a nossa felicidade, da felicidade que cada um tem como conceito, como ideal. Se isso acontece na sua empresa, se isso acontece dentro da sua organização, vamos respirar e buscar compreender a perspectiva do outro. Em vez de a gente ficar buscando estar certo, um apontando o erro para o outro, acusando, culpando, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos dialogar, vamos conversar. Afinal de contas, nós estamos no mesmo time, nós vestimos a mesma camisa. Essa situação, ela pode e precisa ser ampliada dentro do contexto, onde cada um se perceba na sua importância e relevância dentro dessa organização. Apontar dedos, discussões. Ixi, afinal das contas, ninguém vende, porque ninguém se ouve. Às vezes, é ouvir, o lead não é bom, o lead não é qualificado. Traz para mim a sua perspectiva. Como que você chegou nessa conclusão que esse lead é ou não é qualificado? Compartilha comigo, quero te entender. Afinal de contas, a gente está junto. Então, é dialogar, não é confrontar. E para finalizar, eu vou dar o que mudou e tem mudado as empresas no qual eu sou mentor, imobiliárias, houses de consultoras, incorporadoras. E esse conceito tem neutralizado bastante esses conflitos. Pelo simples fato de estar todo mundo alinhado na mesma perspectiva. Faz uma conversa, faz uma reunião, marketing, vendas, gestão, e vocês vão alinhar o que é um lead qualificado na sua organização. Conceitua. Lead qualificado para a gente é parar, 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 escreve. Não é falar, é escrever. Precisa estar escrito e trabalha dentro das suas variáveis. Trabalha dentro do que já está na sua estrutura de funil de vendas. Trabalha olhando o ciclo de venda da sua imobiliária, da sua organização. É importante você customizar, dialogar com as partes envolvidas. Não é o gestor fazer sozinho, não é o marketing fazer sozinho, não é o corretor fazer sozinho. É o grupo, é esse time envolvido, conversar, dialogar, se entender e conceituar. Isto feito, agora, não tem mais a percepção do corretor, ou a percepção do gestor, ou do marketing. Uma vez conceituado que é lead qualificado com todas as partes envolvidas, pronto, o lead vai entrar, todo mundo já tem o requisito do que é ou não é um lead qualificado dentro dessa organização, dentro dessa operação, e agora não tem mais o apontamento, ou a culpabilidade disso, ou daquilo, ou dessa, ou daquela pessoa. Porque agora, uma vez alinhado, conceituado, escrito, a gente até fala, faz um playbook do que é o lead qualificado, faz um playbook da jornada do cliente por etapa de funil, mitiga, vamos aprender a mitigar problemas, mitigar riscos, para que esse ambiente seja um ambiente, de fato, onde as pessoas tenham vontade de ficar, onde as pessoas tenham vontade de trabalhar, de se relacionar, de conviver. A gente vai criar, e pode ter certeza disso, novos problemas, mas esse não mais. E sugiro até que você evite falar a palavra problema, porque ela, de alguma forma, baixa a potência. Dentro da metodologia, nós usamos a palavra desafio. Vão surgir novos desafios, para que a gente possa, novamente, conversar, dialogar, cada um se perceber, olhar pela perspectiva individual e buscar, assim, uma convergência onde a empresa, o cliente, as pessoas saiam potentes, felizes, suas falas foram debatidas, discutidas, e, cara, é muito, mas muito melhor. O diálogo, o ouvir, escuta ostensiva, onde, de fato, eu presto atenção em você, onde cada um tem o seu tempo de fala igual, não é porque eu sou gestor ou falo mais, ou porque eu sou marketing, eu conheço mais. Todo mundo ali, de alguma forma, tem um conhecimento, e esse conhecimento complementa o do outro. Se não, a gente não estaria junto. Vamos expandir a nossa percepção, vamos olhar de uma ou outra forma, vamos olhar para um outro ângulo, vamos nos respeitar, vamos nos honrar, vamos ser leais às nossas escolhas, e vamos caminhar para um mercado imobiliário mais humano, onde todos sejam reconhecidos, valorizados, e que nós possamos, por meio das nossas ações, impactar o outro de uma maneira humana, porque não adianta a gente desejar a venda, pedir um cliente para confiar na gente, pedir um cliente para nos ouvir, falar para o cliente, porque nós somos especialistas, e sabemos o que é o mercado, se nós internamente não conseguimos, minimamente, nos entender. Se a gente trabalha todo dia junto, a gente não consegue nos respeitar, a gente não honra o outro, como é que a gente vai buscar que uma outra pessoa que nem conhece a gente, nesse caso o cliente, nos ouça, confie na gente. Fica aí a minha direção, a minha sugestão, a minha provocação. Aproveita que você está no final de ano, comece a planejar, se você ainda não fez, 2023, por playbookar conceitos que têm trazido tantos atritos para dentro da sua empresa, e que 2023 seja um ano de renovação, de reaprendizado e de um impacto social único por meio das suas ações. Sou Guilherme Machado, e um sonho que eu trago no meu coração há alguns anos é, de fato, poder perceber o mercado imobiliário mais humano, onde as pessoas se respeitem mais, onde a gente possa se relacionar de forma mais harmoniosa e sermos felizes com o nosso local de trabalho. Porque hoje está tudo integrado. Não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida e vida plena e vida que merece, deve ser vivida de uma forma única. Vamos caminhar para o topo, para o pódio. Vamos juntos quebrar as regras. Uma boa semana para você. Fique com Deus. Seja a luz. Ilumine.